Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nossa, tô bem maquiada, né? Nem percebi. Não era a minha intenção. Talvez é no inconsciente fazer isso. Nossa, nem tô me reconhecendo, porque tô com o cabelo preso, sei lá. A minha flor. Ela não está bem. Tô com um brinco só. Vou dar um banho nela. Tava me arrumando aqui, na minha bagunça. Tava pensando sobre maternidade, sobre vida. Eu falei, puxa, eu acho que eu preciso compartilhar um pouco sobre o que é ser mãe de quatro crianças. E claro, sobre minha perspectiva, né? Eu sou mãe de quatro crianças com a minha realidade. Eu quero mostrar um pouco sobre a minha perspectiva. E eu vou falando com vocês. Hoje a Rebeca não tá bem. Ó! Meu brinco caiu dentro do café. Oh my gosh! Esse batom tá too much. Não tá condizendo com... Com o que eu tô sentindo hoje. Muitas vezes eu me arrumo pra me sentir melhor, sabe? Assim, a maioria das vezes, né? Pra eu começar o dia. Pra eu me sentir bem. Porque se a gente não tá bem, ninguém fica bem, né? Só que aqui em casa eu tava passando um vírus. A Vivi ficou bem mal, vomitando. Aí o Charlie pegou. E aí eu acho que a Rebeca pegou agora. Hoje de manhã, ela vomitou tanto, tanto, tanto. Tipo, minha roupa inteira eu tive que arrancar o pijama. Trocar a roupa dela. Aí eu dei um banho nela e ela dormiu. Aí agora eu fui pegar ela na cama. Tudo. Mas ela vomitou muito. Só que eu não vi. Que é um perigo, né? Olha as costas dela aqui. Tá encharcada de vômito. Ó, meu amor. E ela não tá bem. Hoje eu tô sem a ajuda de babá aqui. A minha irmã tá lá com os meninos. Com os meninos dela, né? A minha irmã trabalha comigo também. Então ela trabalha de casa. Mas hoje tá com os meninos. E o Charlie tá lá. A Vivi e o Henrique estão na escola. E o Ricardo está trabalhando no escritório. É, meu amor. Vamos tirar essa roupinha. Eu vou dar um banho nela e eu volto a conversar. A roupa dela tá encharcada. Tá encharcada. Parece muito. Cheiro muito. É escuro. Não dá pra ver. O que que tá aquecendo? Calma, menininho. Tá gostoso aí? E ela tá quietinha. Normalmente no banho ela fica super serelepe. Batendo a perninha, o bracinho. Vamos lavar o cabelinho. Porque atrás tá tudo molhado. Meu amor, você tá tão quietinha, baby. Vamos lavar o cabelo, meu amor. Vamos lavar atrás, que é onde tá bem sujo, né? Fica com cheiro. Coisa linda. Você é um doce. É um papai. Falou pro papai, amor. Ai, meu amor. O pai com saco de bicarbonato de sódio. Tá tudo cheirando azedo. E isso, fala o que você fez. Teve que lavar o carpete lá em cima. O meu carpete duas vezes, Davi, já com um monte de coisa. Eu não pus bem que sou. Eu devia ter colocado isso aí. Não pensei nisso. Nossa, teve um acidente lá em cima, né? Com as crianças passando mal. Mas um cheiro. O quarto impregnado. Ele teve que comprar um produto, lavar com máquina de lavar. Porque lá em cima é carpete, né? Então, o cheiro impregna. Não tem jeito, né, mamãe? Tá melhor. Como você... Olha o sorrisão. Vamos enxaguar? Ai, que linda. Que olhar pro papai. Mãe, carinho. Mãe, carinho. Mãe, carinho. É o segundo banho do dia, princesa. Eu amo essa nossa toalha. Deixa eu ver a Flávia Carlin, né? Já é tão chique. O que você achou? O fio da câmera? Você tá tão quietinha. Hoje é dia de promoção no mercado de sushi. E aí a gente compra as bandejinhas de sushi. Aí o Charlie coincidentemente acordou. Eu acho que já tá na consciência dele, né? Ele acordou. Mamãe, eu quero sushi. Aí eu... Hoje é o dia da promoção do mercado. Então, a gente vai... Eu preciso do mercado de qualquer forma. Precisava comprar umas coisinhas. É, só que eu não tava esperando, né? Que a Rebeca ia ficar mal. Na verdade, tudo mudou de plano hoje. Absolutamente tudo mudou de plano. Principalmente porque a Rebeca não tava bem. Eu ia levar as crianças pra escola. Não consegui levar. Estamos na reta final de aula. Faltam dois dias de aula. Faltam três dias pra acabar as aulas, as crianças. Eles tão numa animação e numa... Assim, é muito gostoso. O último dia de aula sempre é coisa legal que tá acontecendo, né? Eles fazem festa. Hoje o Henrique foi de pijama na escola. Então é muito, muito legal. Muita coisa acontece. Teve apresentação. Ah, e uma coisa que eu quero adicionar aqui nesse vlog. É que ontem foi a cerimônia de encerramento de ano da vitória da terceira série. O ano que vem ela vai pra quarta série. Ano que vem, letivo, né? Aqui o ano letivo nos Estados Unidos começa em agosto. Então, é de agosto a fim de março, né? E a Vi vai pra quarta série, gente. Esse ano ela faz dez anos. Certo. Então vamos colocar a formatura da Vivi aqui e a gente já volta. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje é dia da Vivi. Hoje é dia da graduação dela. Ela, apesar dela não tá indo, mudando de, assim, de série que precisa graduar, né? Igual o Henrique gradua pra escola, vai pra primeira série. A Vi está na terceira série, vai pra quarta série. Um grande feito. É um ano cheio de atividades, cheio de lições. A terceira série é um ano bem importante aqui nas escolas públicas dos Estados Unidos. É o primeiro ano que as crianças começam a repetir. Então, se ela não vai bem, eles seguram as crianças e não pode passar. Então, é um ano muito, muito especial e a Vivi passou, a professora falou que ela passou, que ela foi super bem nas aulas. Muito orgulhosa dela. E hoje vai ser a apresentação e vamos tentar chegar cedo pra fila. Vamos ver. Vi, we love you! And then there is Victoria Kalina, the Respectful, Responsible Award. Oh! You can count on me, but one, two, three, I'll be there. Always have my shoulder when you cry. Oh, gente, que demais, filha, parabéns, parabéns. Excellent Reading Award. Nossa, filha. Eu vou ler. Oh, filha, parabéns. Vocês dois, hein? Fala, voltamos. Vocês gostaram? Hein? Hein? Ai, como é gostoso, eles caíram fresquinhos depois do banho, né? Você viu que fofo? Foi uma cerimônia de awards, né? Eles premiam as crianças, premiam, premiam, dão prêmios pras crianças. Cada uma recebeu um tipo de prêmio, então é mais esforçada, que tirou a A em tudo. O Davi foi responsável e... Respectful? É isso? Era super respeitosa e responsável. Oh, meu papai! Mas foi muito, muito especial. Eu choro demais nessas apresentações. Em tudo, né? Assim, acho que essas cerimônias são muito importantes, são coisas que marcam a gente, né? Precisa ter, precisa celebrar. Eu sinto que, às vezes, as escolas estão perdendo um pouco disso, dessa cultura. Por exemplo, não teve festa do Dia das Mães aqui. E eu sei que é um tema polêmico, né? Assim, mas, poxa, mães são mães, né? E existem muitas pessoas que são figuras maternas pras pessoas que não têm mães. Então, acho que a gente tá perdendo um pouco de algumas tradições, alguns rituais mesmo, que são muito, muito importantes. E eu me preocupo com isso, de verdade, assim, de verdade. Então, acho que tinha que ter festa do Dia das Mães, sim, tinha que ter festa do Dia dos Pais, pra celebrar. Eu acho que são importantes, essas datas são importantes. E a data de... Hi, sweetie! E a data de final de ano, tudo bem. Ah, tudo bem. Não, é que eu preciso que eles guardem os bichos que eles jogaram all over the place. Ah, vai lá. Vai lá. Escuta, Titia, vai. Guarda e a gente vai sair. Viu? Eu tô te esperando. Guarda que a gente vai sair agora. Agora deu o horário. Ah, não joguei com eles. Sim, ajudou. Vai lá, meu amor. Não joguei. Sim, vai lá. Não joguei. Eu só olhei eles sempre. Eu não joguei, eu não joguei. É um santo quando dorme, né, meu amor? Um santo quando dorme. Olha aqui o que a Titia tá falando. O que eles tiram do baú. Ah, não. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Ah. Não. Aqui. Ah. Que louco. Era uma arminha de laser. Nossa, eu tava ficando doida. Olha, gente, a Beca já sei. Ah, você já senta, meu amor. Vamos guardar? Vamos guardar? Você também fez bagunça, Nico? Não? Só o Léo e o Charlie? Então vamos. Vamos pegar pra gente poder ir. Vem. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Parquinho. Parquinho. Parquinho? Você quer parquinho, amor? O Charlie precisa cortar o cabelo, que já tá muito maluco. Esse penteado sim. Ai, ai, ai. A Rebeca muito. Chegamos no mercado. Quem que quis ir no mercado junto? Todo mundo. Ei, pessoal. Oi. Ai, meu Deus do céu. O sonho de todos nós. Sushi. Sushi. O Charlie tá ajudando. Olha quem chegou da escola. Você pode ler o meu livro que é o... Hoje acabaram de chegar da escola. Eu amo o meu livro de Netflix. Eu não terminei com isso ainda. Não? É bom que você pode fazer a lição de casa, filho. Hoje foi dia de pijama. Você usou na classe, professor? Deixou? Ele deixou você usar? Que legal. Mamãe, sabe o que eu comei todo hoje? Comeu? As minhas coisas da escola. Ah, giz, massinha. A minha tesoura. Tesoura. A gente devia fazer uma arte com giz derretido. Vamos fazer? Vamos. Vamos, Vi? Vamos. Mamãe, não. Isso é a minha escola. Isso é a minha coisa. Ah, você quer usar para outra coisa? Tá bom. O seu livro que você levou. E você tem mais um convite de aniversário? Yes. Do Jackson e do Grayson? Dois aniversários para você ir no verão? Legal, né? E você, filha? Deixa eu ver o que tem na sua mochila. É o que você trabalhou durante o ano? Mãe, mãe. Sobre matemática? O que é isso aqui? Ah, é para ler e escrever? Tem muita coisa ainda para terminar, né? Hã? O que ele falou no seu dia? E o seu amigo é o Grayson? Na sua escola imaginária? Uhum. É. Beca lendo o livro. Sério? Faz de conta, tá certo. O meu amigo é o Grayson, ele falou... Ah, eu sou... O que é isso? Mas... Ele só falou no meu livro. Seu amigo imaginário falou isso? Sim, eu falei para ele não falar. Você falou para ele não falar? Ele nunca escuta eu. Não acredito. Ele está no Playroom. Ele está no Playroom? Eu vou falar para o seu amigo imaginário que fica no Playroom. Eu vou falar. Mas fala para ele. Agora vai começar a chuva de verão. Todo dia... Essa chuva forte, 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 forte. Que hoje veio mais cedo. Quase que pega as crianças na saída da escola. Tá bem, chuva. E esquecemos o guarda-sol lá fora. E esse quadro sempre cai e molha tudo aqui. Oh, man. Voltei para o banheiro, onde tudo começou. Mas quero falar uma coisa para vocês. Eu filmei uns pedacinhos do dia. Aí... Eu quero contar uma coisa que aconteceu. Minutos... Tipo... Três minutos antes de vocês verem o Charlie comendo sushi. Ele estava vomitando. Na verdade, não é vomitar. Ele estava tossindo, tossindo, tossindo. E aí cuspindo. Tipo, como se fosse vomitar. E chorando, chorando, chorando. Então, vocês veem uns pedaços do dia. Às vezes, não imagina que cinco minutos antes... Teve uma cena, teve um desafio, teve um problema aqui. Só acho importante falar para vocês, porque eu não vou filmar essas coisas. A gente não filma os desafios. Eu não filma as crianças em momentos vulneráveis. Não é certo, né? Não é legal. Mas, eu quero falar que isso existe na casa de todo mundo. Hoje até eu fiz um post no Instagram sobre como a gente pode olhar a maternidade diferente, né? Como a gente pode trazer mais leveza. Porque muito é sobre nossa atitude, como a gente age com relação aos problemas. Muito é sobre a nossa inteligência emocional. Que a gente tem que trabalhar. Que a gente tem que correr atrás. Mas, é algo imprescindível. Eu estava falando para a Vi esses dias. Eu saí com ela de carro, né? Na verdade, quando a gente... Eu fui levar ela ao médico. Porque ela teve que faltar dois dias na escola, né? Por causa desse vírus. Aí, a gente estava no carro só eu e ela, sozinha. Aí, eu estava falando para ela, né? Como que é importante a gente ter inteligência emocional? Mais do que qualquer coisa. Óbvio, a gente tem que ter saúde, né? Saúde em primeiro lugar. Mas, a inteligência emocional, a gente conseguir navegar os desafios, os problemas da vida é muito, muito importante. E isso envolve um monte de coisa, né? Envolve o ambiente que você é criado, óbvio. Envolve um pouco de DNA. Envolve bastante coisa. Mas, quando a gente fica mais velho, né? Maior. E a gente tem esse certo controle sobre nós mesmos. A gente pode buscar ajuda nesse sentido. É nisso que a gente tem que focar. Porque nossas crianças não têm culpa, né? Das nossas dificuldades. As nossas crianças não têm culpa dos nossos desafios. Eu pensando assim, tipo... Nossa! Hoje eu tenho vários momentos com as crianças diferentes, né? Eu tenho uma criança de cada idade diferente bem distinta, né? Uma de 9 anos, uma de 6 anos, uma de 3 anos de uma bebê. É muito distinto. Tem época da vida que não faz tanta diferença. Mas, tem época da vida que faz muita diferença. E agora eles estão em fases muito diferentes. E a gente tem que se virar. Tem que lidar com os desafios. Tem que tentar fazer da melhor forma. E eu não tô falando aqui de positividade. Pense positivo, que vai dar tudo certo. Eu já aprendi bastante os perigos, né? O termo agora se usa positividade tóxica, né? E eu entendo isso. Eu entendo onde pode ser um problema. É se... Pense positivo, que tudo vai dar bem, né? Sim, acredito que a gente tem que ser otimista e pensar positivo. Mas é mais do que isso, né? O nosso olhar sobre a vida. O nosso olhar sobre as coisas, né? Sobre como a gente reage a certas situações. Como a gente reage aos problemas. Como a gente tenta resolver os problemas, né? É tudo mesmo com a nossa inteligência emocional. E é importante que a gente trabalhe diariamente nela, né? Eu vou fechar esse vídeo por aqui. Porque a... Porque a Beca tá reclamandinha. Dá pra ver que tem alguma coisa irritando ela. Então é hora de cuidar da Baby Bec. Vê lá a criançada. A Vi falou que vai fazer maquiagem no Charlie. Então tá com medo. Vamos dar uma espiada, daí eu vou dar tchau pra vocês. Hora do almoço. Colocar lençol limpo na cama que a Beca vomitou tudo. Não, mamãe. Eu não vou pôr nada. Quem vai pôr é você. Quem eu? Eu vou pôr mais, vou pôr lá. Quem eu? Você? Eu não. Ai, não, 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 não. Você quer maquiagem, Charlie? Batigou. Quem? Quem que ele é? Batigou, não sei o que é. Como é o nome, Charlie? Batigou. Ok, Batigou. Como o resultado final vai demorar, pessoal, eu acho que vocês não vão ver esse resultado final. Se eu consigo uma foto, eu incluo aqui nesse vídeo. Mas obrigada por passar o dia com a gente. Obrigada por ver alguns desafios e algumas alegrias desse nosso dia. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau. Tchau.